Sejam todos muito bem-vindos à sua revista de informação diária e no vídeo de hoje nós vamos falar o alho com o leite, a mistura do alho e o leite. Já ouviram falar? Pois eu digo a vocês que é uma combinação poderosa que oferece diversos benefícios para a saúde, especialmente quando se consumido aí no dia a dia. E eu listei aqui uma lista com alguns dos benefícios que o consumo do alho com leite traz para a nossa saúde. O primeiro deles é fortalecer o nosso sistema imunológico. O alho é conhecido por suas propriedades antibacterianas e antivirais, ajudando a combater infecções e fortalecendo as defesas naturais do nosso corpo. Melhora também a saúde respiratória. O alho no leite é um remédio tradicional para gripes, resfriados, tosse e bronquite. Ele ajuda a aliviar a congestão nasal, dor de garganta e outros sintomas respiratórios. É, meus amigos, era isso aqui que os nossos avós usavam, vocês lembram? Alho no leite. Alho no leite. A ação anti-inflamatória. O alho é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias, que ajuda a reduzir aí as dores nas articulações, inchaços e aqueles sintomas de condições como artrite. Se você tem diabetes, olha que boa notícia! O consumo regular de alho ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo útil para quem tem aquele diabetes tipo 2. O alho possui compostos sulfatos, que auxilia também na eliminação de toxinas no corpo. Então, ele ajuda na desintoxicação, favorecendo a limpeza do fígado e também dos rins. Para preparar é simples, basta você adicionar uma xícara de leite e um dente de alho. Deixe ferver juntos, depois retire o alho, coe e beba. Beba o leite. E é assim que você vai adquirir todos esses benefícios. Se você gostou, deixa um joinha, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!